Olá galerinha, me chamo Rob Sondrade, vem comigo pras piadas com o Rob. Aí, seu Joaquim muito curioso, né? Aí viu seu Zé saindo de manhã cedo, é seu Zé, bom dia, seu Zé, madrugou, foi? Ele, não, nós vamos enterrar o Chico. Aí, seu Joaquim, ué, seu Chico morreu, foi? Ele, não, eu reuni a família toda, nós vamos enterrar, ele vivo mesmo, é? Aí falando do seu Chico, seu Chico foi e montou uma oficina mecânica. Aí veio o cabra lá na frente, com a moto. Falei, ainda bem que o senhor tá aqui, seu Chico. O que o senhor me fala sobre essa moto? Ela só quer me pegar na segunda. Aí, seu Chico olhou pra ele e disse. Então aproveita, porque amanhã é terça. Aí. Tá gostando? Meu, vem comigo. Aí, tinha um cabra... Um cabra do outro lado da rua, atravessando pra cá. Me caiu uma pedra na frente dele, né? Ele olhou pra cima, olhou pra um lado, olhou pro outro, pensou assim. Será? Será que aquela velha desgraçada já morreu? Sabe qual é a velha? É a sogra dele. Que tinha acabado de morrer, foi pro céu. Aí o telefone dele me toca. Acabou a mulher dele chorando em prontos. O que que foi, moleque? A minha mãe acabou de morrer, a sua sogra morreu. O que você tem a dizer sobre isso? Tá triste? Aí ele, não. Começou a rir. Ele, por que que tu tá rindo? Por que que tu tá rindo, amor? É uma tragédia. Ela, não. Por quê? Ela já chegou no céu. Só que a pontaria dela continua a mesma. Já vou deixando o meu muito obrigado pelo seu tempo com o Rob. Até a próxima, gente.